Família pode ser nascida, de criação, de coração ou até multiplicada, porque os formatos mudam, o amor não. Toda relação é um presente. Aproveite o Natal e relembre os clássicos. Presente serve miniaturas. O presente mamãe e bebê traz, além da fragrância mais conhecida pelas mamães, uma linda bolsa de brinde. Sorria! O Mor 5 vem com um lindo necessaire. Encante ainda mais com as versões exclusivas do presente Kayak Masculino. E brilhe com o presente Una, que vem com exclusivo blush iluminador e uma bolsa carteira de brinde. Não deixe de aproveitar o calor com o presente Ecos Buriti Ritual de Verão. Confira ainda a nova fragrância masculina, amadeirada e sensual, no presente Humor a Rigor. Traga mais poesia para o Natal com a nova fragrância da linha. No presente, todo dia balanço da rede Flores do Campo. Aproveite o estojo de sombras com oito cores versáteis, que combinam com todos os tons de pele. E também para elas, fragrância envolvente no presente essencial floral feminino. Para eles, o presente essencial intenso masculino vem com vários itens, por um preço especial e um necessaire de brinde. Aproveite ainda o exclusivo presente Ecos Sabonetes Amazônicos em formato diferenciado e textura cremosa. Legenda por Sônia Ruberti Se inscreva no canal e ative o sininho no YouTube.